Eu sou o Leo Santos, tenho 18 anos, sou zagueiro do Corinthians e eu sou mais uma cria do Terrão. Bom, a minha inspiração, assim, eu sempre procuro analisar os jogos dele, assim, ver alguns vídeos, é o Marquinhos, que hoje está no PSG, né, ele é a minha grande inspiração, assim, dentro de campo. É muito importante ter, principalmente, os moleques, né, o Jabá, o Michael, ali dentro de campo, porque ainda se conhece, já sabe um como o outro joga. E é muito bom, assim, em questão de entrosamento e até de intimidade, assim. E a parte do Osmar, também é bom, porque ele me conhece, sabe da forma como eu jogo, do que eu posso ajudá-lo, o que eu posso produzir dentro de campo. E com isso, certeza que as oportunidades podem chegar um pouco mais rápido. Bom, esse gol aí foi muito importante, eu fiquei muito feliz, foi muito importante. Bom, pra falar a verdade, ele mudou tanto, assim, na minha vida, basicamente é a mesma coisa, assim, ainda, mas foi muito bom. Bom, acho que o meu grande objetivo mesmo é conseguir chegar à seleção principal aí, e se Deus quiser poder disputar uma Copa do Mundo, aí, que vai ser, acho que... Eu acho que isso é todo o objetivo de todo atleta de alto negro, né. Um cara que eu devo muito que me ajudou, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, foi o Biro, lá na cadeia de rodas, que ele sempre acreditou em mim, que ele que me trouxe para o Corinthians. Aí, na primeira vez, quando eu fui mandado embora, ele não deixou de acreditar em mim, continuou me levando para outro lugar para trabalhar, para treinar, até que ele me trouxe de volta para o Corinthians, e hoje, graças a Deus e a ele, eu estou aqui.